Tá dando em cima do meu filho, né? Vou te quebrar. Oi! Calma aí, rainha! A Bibi falou que o carro quebrou de tanta aceitada que você deu. Calma, libera o filho, todo mundo pede aí. Que aceitada, mulher. Não tô mamando ninguém, não. Aqui, ó, o carro não tem ninguém, ó. Ninguém, ó. Até um 360 pra todo mundo ver. Não tem ninguém lá dentro, ó. Não, pois tudo bem, que agora eu até assisto o pai da Bibi aqui pra falar. Que eu vou pegar aqueles lockpick que você me deu e vou tudo executar vários roubos com a minha nova amiga Bibi, tá? E digo mais. Digo mais. Você se prepare que agora o seu nome vai sair. É rivalidade, então eu vou acabar com tudo. Ai, por favor, ó. Eu vou lá na polícia. Eu vou lá na polícia dentro de uma bandida cheia de artigos ilegais andando com policiais, entendeu? Mulher, peraí que meu tio chegou aqui, tá? O que que é isso? Sua sobrinha? Ela não é fã de careca não, mãe. Ela gosta de cabelo de tigela e olhinho puxado que dança capó. Ele quer pegar esse cara feio, sobrinha? Não, eu tô de rolê. Tô de rolê, tô de rolê. Pô, sobrinha, tu foi mais seletiva já, vou te falar. O cara, pô, é mó coco de rolão, mané. Parece meu coco quando eu fiquei careca. Não, mané, não tô andando com ele não. Meu coco é menor. Seu coco era maior. Eita. Tá me gastando, né, irmão? Eu sou matador de coelho, irmão. Olha lá, ó. Aquele ali, ó. Matei. Matador de coelho profissional. Caralho, botou pra fuder. Ele tá parecendo o ovo esquerdo do Luan da Grota, né? Que isso, cara? Tu já viu o ovo do Luan? A Paula Braxo te contou? A Paula me contou um dia, cara. Eu ando um iPhone pra ela hoje. Ah, é? Aham. Eita. E o namoro tá vindo então, né? Tu fala sério, mané. Eita, porra. Nossa, eu nunca ganhei um iPhone. Quem deu o tiro aqui, Saitama? Você não. Acho que foi de fé, mano. Não, eu tô mascarado, mas eu nem tô, mano. Vou tirar aqui o Red aqui, mano. Acho que foi de fé. Red, guarde a arma de novo aí, que tá... Ai, ai, ai. O quê? Aí, foi. Ah, foi? Não, foi visual. Ui, quase passou em cima de mim, hein. Você é louco. Mas o cara gosta de não tirar, hein. Vai se fuder. Tu gosta de fazer sexo, né? Ainda bem que eu não gosto de... Não, não. Web sexo é de fuder, né, mano? Tu é 021, 013, 011? Que que tu é? Eu? É. Nenhum, por quê? Tu é... É da onde tu, irmão? Minas. Minas. Aham? Irmão, passagem pra São Paulo, minha sobrinha quer dar na vida real, irmão. Não, mas não, entendeu? É daqui pro e-mail. Até o novo dela, Cassino. O Poloraine segue. Ai, o Poloraine. Hum, que saudade, viu, tio? Oi, doutor. Oi, doutor. Doutor, consegue ajudar meu parceiro aqui? Ele tá aqui dente, ó. Ok. O meu parceiro tá aqui dentro. Caralho. Eita porra! Ah, o senhor tá comendo. Gente! Caralho, mataram... Que isso, viados? Acabaram com o carro, mano. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá em cima. Caralho, ó. Caralho, ó. Caralho, tanto de policial do nada. Parece quando a gente tinha o dedo no... num... num... larimbondo. Aham. Caralho, de onde surgiu tanto policial? Que isso, irmão? Caralho! Que isso? Tu consegue ajudar meu parceiro, doutor? Consigo, consigo. Tem que pegar o carro, né? Aqui, eu até botei ele no carro porque tava... tá tendo muito... Gente, que rolou? Que isso? Ai, vai, loucuras. Do nada. Sai, tá... Gente, tu chega chocada. Ai, 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 ai. Pabllo? Conteu comigo. Oi. Tu tá bem? Tô. Ixi, agora foi tua vez, é? Doutor, a VTR da polícia passou em cima dele e matou ele, acredita? Sério? Que a polícia fez isso? Sim, 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 sim. A polícia fez isso. E não... Não prestou nenhum socorro. Só fazer o pagamento pra nós aí. Quanto é? Ah, não. Ele paga, né? É 807. Qual que é o nome da moça aqui? O meu é Tiffany. É Tiffany. Você tem algum caso com os bigode de Nesquik? Se eu tenho caso com ele? Chegou, chegou. Ah, eu tenho caso contigo, Pabllo? Não, a gente tá se conhecendo. Não, não vou nem. Ah. Depois você pergunta pra ele sobre bem-vinda. Bem-vinda? É bem-vinda. É o meu carro. E? E? Vou ser mais exato. Filha do Centurion. Sobrinho do mexicano. E? Vai dizer pra te contar a história. Viu? E? Agora eu vou ler. Tá? Eu vou ler. Tchau. E? Mentira. E? Conta aí, Pabllo! Seguinte, esse policial, ele falso, ele falou que eu beijei a menina, entendeu? Mas eu não beijei ela. Mas ela me liberou. Como assim ela te liberou? Ela me liberou, porque eu pedi pra ela me liberar e ela me liberou, entendeu? Pera, eu não tô entendendo. Cara, ele fala... Se vai perguntar pra ele. Ele vai falar que eu beijei a menina, entendeu? Não, mas como assim? Sei lá, ele é louco. É o Saitama. Ela é louco. Não, mas não entendi. Liberou o quê? Tu beijou ela? Não, não. Ela me liberou, entendeu? Ela foi me abordar, entendeu? Aí eu só dei o dinheiro pra ela e ela me liberou. Eu tô achando isso muito papão, hein? Muito papão. Ui, tô me ligando. Alô? E aí, Sumida? Sumida? Sumida nada. Oxe, tava aqui ontem. Tava nada. Eu falei que pra academia eu voltei e você tinha sumido. Ah, mas é porque ontem eu fui assistir Homem Formiga. Ah, tu fez o Homem Formiga? Acho que é legal. Aham, aham. Ah, e é sete e meio. Sete e meio de dez. É bom, é bom. Ah, entendi, entendi. Aham, aham. Ah, fala comigo. Tu tá fazendo o quê? Eu tô... Tô de rolê. Tô fazendo nada de bom. Ah, entendi. Ah, e tu? Tá fazendo o quê de bom? Ah, não tá fazendo nada de bom? Fazer uma joia na fuga agora. Joia na fuga? É, né? Porque eu sou peão, tem que mostrar. É, peão. Tem HS hoje, né? Ah, verdade, né? Mas já tá sem? Já, é oito horas que começa. Uuuu! Daqui quatro minutos tá sem. Gostei, gostei então. Enfim. Fazer aqui o bagulho, mas já é na fuga. Depois eu te dou um salve. Tá, fechou. Boa sorte então, viu? Tá, beijo. Beijo. Ai, meu Deus, vai dar várias... Ai, era minha amiga, vai fazer joia. Entendi. Você não tá fazendo nada de bom? Como que é? É, de verdade... Verdadeiramente, né? Que eu não me lembro. Acho que eu já fui no HP umas seis vezes hoje. É, a gente já foi muitas vezes no HP hoje, né? Já tá bom, né? É, eu acho que não... Não precisamos mais. É, já tá bom, né? Chega de... Hospital, né? O que aconteceu comigo que eu não me lembro muito bem? Ui! Eita! O que aconteceu contigo foi que... É... Você tava dando grau na minha moto, a polícia passou de VTR e te deu um ratão. Ah, na sua moto? Ah, tá certo. Entendi. E tu morreu. Eita, aquele dali tá puxando grau, tá? Quem tá puxando grau? E... Nossa! Caralho! 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 Caralho, tio! Caralho, tio! Caralho, tio! É outro personagem, cara? É um ciclão? Não, cara! Porra, os caras me chamam de Marcão, não posso falar que é outro personagem, cara. Fudeu! Marcão é apelido, cara. Era um apelido. Nossa, quebrou uma imersão, quebrou uma imersão. Vai embora, gente. Vai embora. Desculpa, Marcão. Não, tá de boa. Tá aí, pô. Casal aí, ó. Casal? Não é casal não, tá doido. Não é casal não. O cara não falou que era casal? Acho que era. Não, não é não, não é não. Ah, entendi. É o policial da Jeep, esse aí? Ele mesmo. Ex da Jeep, por favor. Ex-Jeep. Ele é da Jeep ainda, gente. Eu liberei ela ontem lá dizendo que ia ser fiel a mim, porra. Eu acho que ele tá te utilizando pra entrar dentro do crime. E onde? É, pô. Esse cara é da Jeep, esse cara é policial. Esse bicho queria voltar pra policial ontem. Acho que ele fez alguma coisa com o Enzo, que ele não quis botar ele de volta, não. Putz. Moleque, hoje eu vi um vídeo do Enzo tentando fazer embaixadinha sem camisa. Meu Deus, que vida. Ai, que nojera, né? Que vida. Você precisa ver o tamanho da pança dele. Eu acho que o Enzo tá meio chateado comigo. Por que ele tá puto contigo? Não sei. É porque eu só decidi sair e sair. Mas por que você decidiu sair, cara? Porque ele não tá mais gostando. Obrigado, Madhu. Eita como ela é aniversariante, que delícia. É seu aniversário, Madhu. Feliz aniversário. Obrigado. Beleza, pai. Eu tô bem de boa. Vocês têm certeza que ele saiu da Jeep mesmo, gente? Ele tá cheirinho de coxa ainda, né? Hum… Já leva pra conversar. Não, 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 não. O tanto que eu já fui preso essa semana… Tá fazendo merda, né? Ó, deixa a gente patrulhar. Beijo pra vocês, gente. Valeu. Beijo, é nóis. É nóis. Beijo. Beijo, fulano. O local preferido. Caramba. Caramba. Tchau, tchau. Tchau.